Muito bem pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal novamente e olha só, não é inscrito aqui no canal ainda, meu amigo, clica aqui que é de graça, clica ali embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve no canal porque toda vez, todo dia, toda semana aqui nós temos vídeos novos, tudo sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial, muitos assuntos bem interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar de algum desses tópicos aqui, tá? Então olha só, hoje eu quero mostrar pra você uma ferramenta, um programa sensacional, ele é feito somente para quem utiliza envios em massa, quem gosta de fazer envio, de divulgar, quer divulgar em massa teu produto, teu serviço, essa é a melhor ferramenta. E por que eu digo que ela é a melhor? Porque ela é focada em envios em massa no WhatsApp, tá? Ela já vem com seu próprio aquecedor de chip também dentro dela, embutido, então por isso que ela é a melhor. Muitas ferramentas hoje em dia elas vêm, o que? Elas fazem muita automação, tem chatbot, tem envio de mensagem em massa, tem tudo, mas não tem o próprio sistema de aquecimento de chip na própria ferramenta, tá? Eu tô dizendo que todas, né? Tem algumas que tem, como essa aqui também tem, né? Então essa aqui é excepcional pra você. Custo-benefício muito acessível e uma funcionalidade excepcional. Então eu vou mostrar pra você agora, aqui na tela, essa ferramenta. E lembrando sempre que o link pra você que gostou da ferramenta, quer adquirir, quer ter, pra quem assiste o vídeo aqui no canal, até o final sempre tem preço especial, um valorzinho bem pequeno e o link fica ali na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá pra tela. Muito bem, muito bem, estou falando desta ferramenta aqui, já tá aberta, é um multisender, tá? Multisender, uma versão atualizada aqui. Lembrando que quem tá pega as ferramentas aí com a gente, a gente sempre tá fornecendo atualizações, tá? Tem aí os seus formatos de atualizações que é mostrado na área de membro, tá bom? Então, sem enrolação, pessoal, aqui os números do WhatsApp, aqui você consegue, aqui vai os nomes, números, as variáveis, tá? Lembrando e reforçando que tudo sobre cada função é mais aprofundado e usando, mostrando como usar, ela funcionando e tudo mais. Tudo na área de membros, tá? Eu vou fazer mais vídeos também sobre essa ferramenta aqui, tá? Então, fica tranquilo. Aqui você vai poder importar contatos que estão aqui, como nome, telefone e variáveis. Aqui são a questão de exportar, né? Então, você leva pra fora. Então, aqui, você tem o limpar, o deletar, né? A lista que você tem aqui. Logo abaixo, nós temos as mensagens de envio, onde você pode tá colocando nome, nome e sobrenome, nome completo, sintaxe. Você pode tá colocando variáveis e você pode tá criando as enquetes aqui, tá? Muitas ferramentas hoje, algumas ainda conseguiram manter os botões. Essa ferramenta, algumas outras, não tem mais a opção botões. Devem ter percebido isso, né? Essa ferramenta aqui, a opção de botão, ela já saiu, mas entrou a função de enquete, que pode também estar sendo utilizada como formato de botão, porque vai aparecer lá o botãozinhos pra você escolher. Por exemplo, aqui você vai colocar uma pergunta e a opção 1, 2 e você pode adicionar mais opções. Então, são como se você fosse, pode, se você simular um atendimento, ela serve como enquete, mas você pode usar como atendimento. Por exemplo, aqui, colocando uma pergunta e colocando as opções aqui dentro também, tá? Multi, multi opções e dá ok e beleza, tá? Então, temos aqui a função de enquete também. Aqui você vai colocar tua mensagem, né? Colocando teu nome, chamando pelo nome, escreve ali. Você pode adicionar mensagem, tá? Você tá clicando aí, ó, mais uma mensagem, você pode adicionar quantas mensagens quer, tá? Você pode remover a mensagem, tá? E o botão de enviar, simplesmente. Aqui, então, arquivos e fotos, você pode clicar aqui pra importar, né? Trazer aqui, então, uma, algum arquivo aí, né? Que você queira, você pode estar limpando depois. Imagens, vídeos, fotos, arquivos, né? Você pode estar colocando tudo aqui pra fazer os envios em massa. Temos aqui o delay, né? De envio, né? O tempo que vai, ele vai dar pro envio de cada mensagem, uma pra outra. O descanso, depois, um determinado X de mensagens enviadas. Ele vai descansar um tempo pra depois ele tomar de novo os envios. Aqui chegamos numa opção muito top, tá? Que é a opção de aquecer. Então, aqui a mensagem do aquecedor. Que aqui você vai aquecer seu chip. Você comprou um chip novo, colocou em qualquer mensagem, Qualquer ferramenta de automação vai perder o teu número, tá? Então, tem que ter o aquecimento. Você vai ter que aquecer aí, a gente sempre diz em torno de 5 a 7 dias. Deixa aquecer uma hora por dia, tá? Vai ter que usar essa ferramenta aqui pra se você quer fazer um trabalho legal Pra não ficar aí perdendo tempo com queimação de chip, comprando chip toda hora. Lembrando que você pode estar colocando chip normal e virtual também aqui. Tem vídeos mostrando pra vocês como criar chip virtual, tá? Criar e é onde também pode ser adquirir também, se quiser. Então, aqui você vai importar uma lista com uma conversa, são conversações, Pra que os chips consigam se conversar entre eles pra ir aquecendo os chips, tá? Lembrando então, reforçando novamente, que os vídeos mostrando passo a passo Como usar essa ferramenta, tudo na área de membros, Quando você acaba adquirindo essa ferramenta, você recebe um e-mail Com todas as funções, em vídeos, passo a passo, mostrando pra você como você usa. Ah, então fica tranquilo em questão ao usar a ferramenta. Aqui você pode, contas do WhatsApp, você pode, né? Aqui eu já disse, adicionar nova conta, adicionar quantas contas você quer, É, deletar as contas, configurar proxy, tá? Então, aqui. Você tem que trocar de contas a cada 10 mensagens, você pode estar trocando uma conta, tá? Você pode estar mudando de conta, então isso aí, que isso aqui também ajuda muito. Então, você coloca lá, por exemplo, um chip vai enviar 100 mensagens, Ele pula pra outro e pula pra outro, ou 500 mensagens, o envia, né? Se estiver bem aquecido, tá? E aqui, a opção banimento, banimento, continuarem os envios, é acabar os envios. Você escolhe se quer continuar ou não. Ah, mas você falou que tem um aquecedor, que não vai perder chip, mas tem a opção banimento. Quer dizer que pode banir? Pode. Mesmo, pessoal, vocês aquecendo a ferramenta, aquecendo chip, aquecendo tudo mais, É 99% que não vai bloquear, mas sempre tem aquele 1% que pode ter a possibilidade, Até porque não é a questão do WhatsApp, qualquer uma rede social, Facebook, Instagram, qualquer rede social, Ela pode, numa noite por dia, ser banida por algum bug da ferramenta, Por algum bug da empresa meta do Facebook lá, que pode ter acontecido e bloqueado, tá? Então, esse 1% sempre existe, mas você fazendo, colocando aqui a troca de contato e contas, Você colocando os delays certos, você fazendo aquecimento, é 99,9% que você não tem conta bloqueada, né? 99%, tá? Então, é uma ótima e excelente ferramenta, custo-benefício, como falei, sensacional pra você aí, Que quer utilizar uma ferramenta com custo baixo, quer fazer muita divulgação do teu produto ou o teu serviço, Ela é uma ferramenta muito simples pra se instalar, e muito facilzinho pra se usar, Como você pode ver aqui, ela é bem simples, ela não tem nada de enrolação aqui, Não é cheio de botões, não tem nada complicado, é muito tranquilo, Por isso, tanto é que tem, até nem tantos vídeos também que tem na área de membros, Mostrando porque é cada função um vídeo, então não tem muitas coisas aqui pra se complicar. Então é bem isso aí, pessoal, tá? Aqui, adicionar os enquetes, aqui, ó, então aqui a gente quer diminuir também, ó, Deixar mais, deixar menos, olha aí, né? Então, cara, bem legal, show de bola, tá? Pessoal, então, link na descrição pra quem quiser a ferramenta. Muito bem, espero que você tenha gostado, como eu falei, farei mais vídeos, sim, Mostrando essa ferramenta, o uso dela também, mas se você tem dúvida, Você pode estar também colocando na descrição do vídeo, tá? Assim que você adquire a ferramenta, você tem sete dias pra testar também, né? Fica lembrando isso aí, que você tem sete dias pra testar, Se você não gostou, teve problema, tem suporte da ferramenta, né? Assim que você compra o suporte, já entra em contato, Você, qualquer dúvida, vai estar conversando com o pessoal ali, O que eu ia falar mais, o link tá na descrição do vídeo, E também, claro, pode ficar tranquilo, como eu sempre digo, Qualquer passo a passo, instalar como funciona essa função, como funciona aquela, Tem vídeo mostrando pra você como utilizar, Então é muito fácil usar essas ferramentas assim, tá? Então, pessoal, até mais, até o próximo vídeo, grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho